Bom dia, amigos da DBC e bom dia aos ouvintes. Realmente, a nova empresa que está chegando aqui em São Carlos, ela não vem assim como nós esperávamos. O que vai acontecer? No setor rural, a empresa contratou uma média de 50 empregados para o alojamento desses pintinhos e para engordar esses frangos até chegar no abatedor. Esses 50 empregados vão alojar em média de 40 mil pintinhos em dias. Quando uma vez que... Alojando 40 mil pintinhos todo dia, demora um ciclo de 45 dias para o abate. Chegando no abatedor, vai gerar em torno de 200 empregados. Então, não é uma coisa muito grande. Então, a empresa nos informou, segundo a fonte, que ela vai abater uma média de 40 mil frangos dia. Não vai ser como antes, que chegou a 150 mil, a 180 mil. Então, entre o setor rural e o setor de alimentação, seria uma média de 250 empregados. Então, essa é a fonte que eu tive ontem dessa empresa, do que ela vai trabalhar aqui na região de São Carlos. Pode, pode chegar 400 empregados dentro de 2 a 3 anos. Então, nós estamos confiantes que é um número de empregados pequeno, uma vez que esse setor aqui gerou quase 2 mil empregados para nós. Então, é uma esperança pequena, mas com o decorrer dos anos, com a inflação melhorando com a exportação. Então, nós estamos aguardando aí, no máximo, 4 anos voltar ao setor normal. Essa empresa, ela já é do meio do setor de frangos? Ela é forte na criação de frango, não na parte de abate. Então, ela é da região de São José do Rio Preto, veio para cá, quer começar aos poucos, porque o mercado já está reagindo muito pouco. Então, ela vai começar aí com um abate de 40 mil aves por dia, podendo aí futuramente chegar aí 70, 80 mil. Mas a informação que nós temos é que ele deve trabalhar aí 2, 3 anos nessa faixa. Jornal DBC Web